Olá, boa tarde. Em depoimento à CPI da pandemia, o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, se disse indignado que um relatório produzido por ele foi utilizado indevidamente pelo presidente Jair Bolsonaro. O documento apontava supernotificação de mortes por Covid-19. Segundo Marques, as falsificações no arquivo foram feitas depois que seu pai o enviou em formato Word para Bolsonaro, mas disse não ter como presumir quem seria o responsável pelas modificações. Esse arquivo foi alterado depois que eu passei para o meu pai. No meu arquivo, o que eu preparei, não tinha qualquer menção ao Tribunal de Contas da União. Não tinha cabeçalho, identidade visual, não tinha data, assinatura, não tinha destaques em grifados, com marca-texto, não tinha nada disso. Ou seja, depois que saiu da esfera privada, particular, deu para o meu pai e que ele acabou repassando, como era o arquivo em Word, ele podia ser editado por qualquer pessoa. Como eu falei, na segunda-feira, por volta da hora do almoço, foi quando eu tomei conhecimento que o presidente da República tinha falado aquele discurso, me perdiu até a palavra, totalmente irresponsável e me mostrei indignado. Eu fiquei indignado com a situação e conversei com o meu pai, falei que era um total equívoco. Quem poderia ter sido o responsável pela edição, pela falsificação? Senador, isso realmente não tem como eu responder, porque a partir do momento que o arquivo cai na mão de outras pessoas, hoje em dia a internet tudo viraliza, tudo é compartilhado rapidamente. Então não tem como eu presumir de ninguém, a autoria de ninguém dessa alteração. Agora os senadores querem enquadrar Bolsonaro por crime de falsificação de documento. Parlamentares da oposição acreditam que o presidente ou alguém ligado a ele adicionou irregularmente o nome do TCU em falso relatório. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações e a cobertura completa da CPI você confere no Jornal da Cultura a partir das nove da noite. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho